Jornalismo em Revista. Você começa o fim de semana bem informado. Mais jornalismo, mais opinião, mais reportagens, mais entrevista. Apresentação, Marco Aurélio Braga. Comentários de Charles Henrique e Regiane Gambim. Reportagens com Shirley Alves e esporte com Wellington Nardes. Produção de Vanessa Banks. Está no ar. Jornalismo em Revista. Mais informação com credibilidade na Mais FM. Estamos aqui no estúdio. Boa noite, Regiane. Boa noite, Charles Henrique. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar, obviamente, sempre dando preferência para a nossa ala feminina. Regiane Gambim, boa noite. Qual o seu destaque dessa semana que passou? Semana até relativamente tranquila, mas com duas despedidas sentidas aqui em Joinville. Mas vamos lá. Qual é o seu destaque? Bom, um dos meus destaques é a despedida já sentida, que a gente vai falar daqui a pouco do comandante Edivar Medin. Como todos os nossos colegas da imprensa disseram, além de muito competente comandante, era uma pessoa midiática, se relacionava bem com todo mundo, com as pessoas, com a imprensa. Porque às vezes a gente não consegue essa mistura. Às vezes a pessoa é muito competente, principalmente num cargo desses, mas não consegue ter uma relação com a imprensa. E ele era ótimo, né? Então, daqui a pouco a gente fala disso. Mas o meu destaque principal, eu até comentei com o Charles antes, foi a escolha da Luísa Trajano como uma futura ministra para a Secretaria da Micro e Pequena Empresa pelo governo Dilma, pela presidenta Dilma. O que eu achei muito legal. Já teve sites, o G1 disse que ela aceitou, a Folha disse que ela não aceitou, outro disse que ela está pensando, enfim. Mas parece que ela vai aceitar mesmo e que teria só pedido dois meses para poder comandar, como é que é, orquestrar essa saída dela do Magazine Luiza. Ela que é uma mulher, e por isso o meu destaque, uma mulher que inclusive esteve aqui na Expo Gestão, uma mulher competente, que começou a trabalhar e formou esse império, esse grupo. E mostra que às vezes a gente vê escolhas inteligentes na política, né? Porque muitas vezes você vê escolhas de enjambrações, acertos, né? Combinações e cai uma pessoa lá que não tem nada a ver, não sabe nada, nem trabalha. É o famoso cabide. E aí você vê uma Luísa Trajano, por exemplo, que é competente, que tem experiência. Imagina ela comandando uma Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Ela já teve uma Micro e Pequena Empresa que se transformou numa macro empresa. Domina esse mercado. É uma mulher, sabe falar para o povo, né? Sabe as dificuldades. Então, parabéns para essa escolha, tomara que ela aceite mesmo. Acho que ela vai ser mais um exemplo, mais uma vez exemplo para as mulheres do Brasil. E esse ministério é uma luta, inclusive, da Ajorpêmia, que vem vindo, uma luta árdua da Ajorpêmia. A Ajorpêmia que é a maior entidade dessa classe de Micro e Pequenas Empresas da América Latina. 2.200 sócios. Isso. E só complementando, Rejane, é interessante porque quanto mais nós tivermos perfis técnicos comandando as pastas, tanto do governo federal, estadual, municipal, nós teremos uma qualificação na gestão pública. Se vai funcionar ou não, é uma outra história, porque a gestão pública depende do relacionamento entre os órgãos que fazem parte do governo. Mas é uma boa escolha, com toda certeza. E a Rejane Gambino observou um fato que é muito interessante, saindo da iniciativa privada e indo para o governo. Às vezes as pessoas se frustram muito e quem sai da iniciativa privada... Você que está na prefeitura saindo da iniciativa privada já vê uma dificuldade muito grande, né? Muito, né? Muito diferente. É uma necessidade natural do poder público. Exatamente. E aí acho que até a gente tem que fazer uma ressalva às vezes para o funcionário público, né? Que a gente sabe que sim, como na iniciativa privada também tem maus funcionários, também tem maus funcionários na iniciativa do governo lá, né? Nos concursados. Mas às vezes a gente pensa que é o funcionário público que não faz, mas não é ele que não faz. É a morosidade do sistema, é os protocolos, os processos. É tudo muito lento, né? Um depende do outro, um depende do outro, um depende do outro. Se um nessa engrenagem não faz, então complica. Eu quero só ver como é que vai ser a Unisa Trajana, acostumada a mandar e fazer a coisa acontecer. Rapidamente, né? Cair em Brasília e como é que ela vai lidar com isso? Um ministério novo. Bem lembrado. Um ministério novo, que nós sabemos que não é da noite por dia que se constrói um ministério, que se constrói uma pasta. Então vai ter bastante problema e ela vai ter que ter muita paciência, com toda certeza. Exatamente, e é um bom nome assim de uma pessoa bem-sucedida, acho que a Regina lembrou bem, uma pessoa bem-sucedida. Os governos precisam de pessoas bem-sucedidas para servir de exemplo, de referência. Eu acho que às vezes falta essa dedicação para fazer o poder público ser mais ágil, a iniciativa privada colaborar mais. Eu acho que isso aí pode ter uma colaboração muito importante. O meu destaque também é na área política, relatando o que aconteceu nesta semana aqui no Ascente 3, que foi a entrevista do prefeito Carlito Meres no Audioblog, onde o Marco Aurélio, o Marco, que está aqui na minha frente, junto comigo apresentamos o programa Audioblog, na ausência de Ana Paula Peixa, que está se recuperando da cirurgia bariátrica que ela fez. E durante uma hora conseguimos entrevistar o prefeito Carlito Meres sobre vários temas relevantes aqui na cidade. Transporte público, planejamento urbano, questão de parques, a questão de esgoto, de água, os buracos nas ruas, obras, questão cultural, espaços públicos. Então foi uma bela entrevista. Querendo ou não, foi um pico da audiência. Com toda certeza a cidade parou para ouvir o Audioblog aqui na quarta-feira, para ver o que o prefeito tinha para falar. Fazendo uma análise bem rápida aqui, Marco e Rejane, o prefeito foi muito incisivo em dar prazos para obras, até porque os ouvintes perguntaram por telefone e também pelo Twitter, Facebook, quais que seriam as ações do governo e quanto tempo demoraria. O prefeito foi bem incisivo nessa parte, mas foi um pouco evasivo em algumas outras, principalmente quando nós perguntamos da AMAI, que é uma super agência reguladora que vai regular tanto esgoto, água, iluminação, também transporte público. E quando nós perguntamos, a prefeitura queria um caráter mais técnico, mas ainda continuava com esse novo projeto, indicando o presidente da AMAI por meios políticos partidários. E nessas partes o prefeito foi um pouco evasivo, mas considerando o total da entrevista, Rejane, foi algo extremamente bom. E sempre é legal quando o político não foge da imprensa e também não foge da população e vem de peito aberto para responder as questões que lhe forem feitas na hora, sem combinação. Nós não combinamos nada, não é, Marco? Nós não combinamos nenhuma pergunta, o prefeito veio aqui responder, alguns ouvintes também ligaram por telefone, então foi algo que... quem ganha é democracia, com toda certeza. Eu ia dizer quem ganha é o povo, né, também, o prefeito e o povo, porque podem se falar, né? Aquela coisa, a dúvida que se tem ou a reclamação que se tem pode ser feita, a justificativa pode ser feita, ou a explicação. Eu acho que é muito bacana quando você abre esse tipo de espaço. E realmente, como você disse, quando o político tem coragem de sentar e falar, vem, pergunta o que quiser, que muitos não fazem isso, né? E o que eu me lembro, eu acho que foi a primeira grande entrevista do prefeito Caribe para uma rádio FM aqui de Joinville. FM foi a primeira. Não, não, não lembro disso, e a FM tem só audiência, uma audiência qualificada, e foi importante que os ouvintes puderam fazer perguntas, a gente fez perguntas, todas as perguntas que a gente gostaria de fazer para o prefeito, quanto buraco, iluminação... E faltou um monte ainda. E faltou um monte ainda, porque uma hora com o prefeito é pouco. E questionamos a questão política da Casa da Cultura, a questão dos parques, que foi dada uma data, primeiro dia de outubro, a inauguração do Parque da Cidade, no lado da Arena, e nós vamos aí cobrar do prefeito e outras oportunidades também entrevistaremos ele aqui nos espaços do jornalismo da rádio mais FM. Quanto tempo o Joinville está esperando para a via gastronômica ser concluída? Vocês têm essa ideia, mas é mesmo? Dez anos? Eu acho que está por aí. No fim da década de 90, que começaram os bares ali, que é a região do Biergarten, um pouco mais lá para cima que começaram. Olha, tá, daí falaram em projetos, em projetos, ações de marketing, até agora. O governo Tebaldi começou ali a botar a denominação via gastronômica. Vamos botar aí uns seis anos, sete anos. Vamos pôr assim a quarta gestão, né? A primeira do Luiz Henrique, depois as duas do Tebaldi, e agora do Carlito, quatro gestões. É, talvez aí três gestões, talvez. Mas finalmente começa a sair ali na frente do paiol, como a Regina está falando aqui nos bastidores, que já tem algo pronto, inclusive uma falsa lombada ali. É, as calçadas. Uma calçada, ali vai poder continuar ali. O pessoal diz que, ah não, transformar no calçadão, não é verdade. Tem uma lombadinha que é só para o motorista diminuir a velocidade, como existe em Balneiro e Camboriú, aquelas lombadas calçadas, vamos falar assim, e até para facilitar para idosos, deficientes mesmo, para quem caminha, né, para quem caminha na calçada, é muito bom, porque você continua, tem um nome técnico que eu não me lembro agora, mas eu caminhei essa semana e achei muito legal. As pessoas estão um pouco perdidas no começo, porque pensam com a Mariadine e dizem, ah, o carro não pode mais passar, será que eu retorno? Mas o carro pode passar, mas ele vai passar devagar, também ele vai reduzir a velocidade, até para respeitar quem está passando, a gente tem que lembrar que Joinville é uma cidade acessível, né, nós estamos naquele trabalho em cada vez mais ser uma cidade acessível, então, isso permite que os deficientes, os cadeirantes, enfim, qualquer pessoa que tenha dificuldade, quem usa muleta, quem está com o pé quebrado, ou até quem só caminha por aí, como você disse, mais velho, né, tenha mais condição de caminhar confortavelmente. Eu vou falar para vocês, minha única preocupação é que essa obra pública, ela seja executada, eu espero que essa obra seja executada dentro do cronograma, dentro do prazo, que até o final do ano era concluída, para a gente ter uma nova via ali. O que não pode acontecer mais em Joinville, nem no Brasil, é essa empurra-empurra, para a obra, pede aditivo e vai e volta e vem para cá e vem para lá, pede mais dinheiro, a obra fica lá, fica aqueles, que nem ali na subida do Morro do Boa Vista, fica tijolo pelo lado, tijolo pelo outro, obra parada, causando transtorno. Isso que é o meu maior medo para uma zona, para uma área que é turística, que é muito frequentada em Joinville e isso não pode acontecer. Eu preciso ter uma fiscalização muito grande. O prefeito Carreto Meta falou no ar, mas falou lá fora, falou assim, eu coloquei a Rochelle para fiscalizar isso de perto. A Rochelle está de fiscal ali, olhando todo dia e assim, eu moro lá perto, então eu caminho bastante por ali, né, e eu fiquei uma semana, uma semana e pouco sem passar por ali, de repente passei essa semana, ela está lá, adiante, lá assim, chegando perto do Tenenhof, então acho que vai, eu acho que se tudo der certo, vai agora. Eu acho elogiável essa atitude de fazer as alterações ali, mas nós perdemos a oportunidade de dar um passo à frente, no que eu quero tocar. A Via Gastronômica, ela poderia ser um belíssimo local se fechasse a Rua Visconde e Toné. É, mas isso pode acontecer ainda. Pode acontecer, mas por que não acontece agora? Por que nós não damos esse passo passo à frente? Por que nós temos medo, às vezes, de fazer algumas intervenções que sejam polêmicas, mas que venham para alterar a dinâmica de toda uma região da cidade? É isso que eu quero falar. O IPUG, a Roberta até vem aqui segunda-feira no Audioblog, o IPUG às vezes tem um pouco de medo de tentar, um pouco de medo de ousar, um pouco de medo de pensar para frente. E ali na Via Gastronômica, na Rua Visconde e Toné, poderia sim ser uma via fechada para carros e permitida só o trânsito de pedestres. E aí os bares iriam lucrar mais, nós teríamos um ambiente muito mais bonito e muito mais acessível com toda certeza. Calçadão, né? Mas de repente esse é o caminho já. Agora ela está em mão única. Talvez seja o caminho natural, Charles. Os bares se fortalecem. Todo mundo já viu. Acho que tem a coisa da idade também, se acostumar com a ideia. Com a chegada da PUC, ali para chegar na PUC da região. De repente gire um movimento natural, que os próprios comerciantes fiquem tranquilos com relação a isso e aconteça de forma natural. Eu acho que é o caminho natural. Aquilo ali vai ser um ponto turístico, quem chegar, quem mora, todo mundo vai parar lá. Não podemos deixar de bater nessa tecla, pelo menos. Ali tem que ser um ponto fechado para veículos, seja agora ou daqui a alguns anos. Porque vai qualificar o local e todo o seu entorno com toda certeza. Também é importante observação e é uma área central, uma área bonita, uma área que gera principalmente turismo com a chegada da PUC, da Universidade Católica ali para a região. Vai ter mais movimento ainda, porque o universitário gosta de um bar, né? E os bares estão, a gente tem que elogiar também, porque os comerciantes da via gastronômica estão acreditando, estão investindo. Você passava ali há uns seis anos, mais ou menos tudo meio a boca, assim, aquela coisa meio... Colocou um bar, tudo bem. Hoje você vê um bar mais bonito do que o outro, um mais bem organizado do que o outro, estilos diferentes, garçons capacitados. Você vê que há um investimento e uma vontade desses empresários de investir naquela região e realmente atrair o público. E aí é aquele jogo do ganha-ganha, né? O cliente vai, o dono ganha dinheiro, todo mundo fica feliz. Você que, nós todos que passamos pela universidade, o universitário, gosta de te matar aula para ir para um barzinho, tomar uma cerveja? Na frente de toda a universidade tem um bar. É incrível. Na frente da Univille, lá está sempre lotado. Na frente da Univille, na frente da Univalle, no Universitário, lá em Itajaí tinha uns seis, sete bares, era só atravessar a rua. Aqui em Joinville, você vai ver nas outras universidades. Na ACE... Na ACE, no IES Ville, na Anhanguera... É, todos têm. Tem que ter um bar. Tem que ter, né? Todos vocês têm que ter. Os professores se dobraram. É onde surgem os melhores debates, né? Do meio universitário. Eu costumava brincar na nossa roda de amigos, né? Era sociologia etílica. Jornalista também gosta. Em Revista, você começa o fim de semana bem informado. Mais jornalismo, mais opinião, mais reportagens, mais entrevista. Apresentação, Marco Aurélio Braga. Comentários de Charles Henrique e Regiane Gambim. Reportagens com Shirley Alves e esporte com Wellington Nardi. Produção de Vanessa Banks. Jornalismo em Revista. Mais informação com credibilidade na Mais FM.